Hoje, como eu disse, apresentadoras. Olha lá! Hoje, no 7 List Cabelo das Famosas, vamos falar sobre os cabelos das apresentadoras de TV mais desejados pelas mulheres. Em sétimo lugar, Adriane Galisteu. O cabelo de Adriane Galisteu é de dar inveja a qualquer mulher. Longo, loiro e cheio de ondas, uma verdadeira diva. Adriane começou sua carreira bem jovem, mas ganhou destaque no grupo musical Meia Soquete, banda voltada para o público adolescente. Os cabelos eram bem longos e naturais. Aos poucos, as madeixas foram recebendo mechas de diversos tons de loiro. Beige, areia, platinado e camomila, o famoso loiro mediterrâneo. Adriane Galisteu sempre exibiu seus cabelos longos e nunca passou por mudanças muito radicais. Recentemente, a apresentadora aderiu à técnica ombro invertido. A raiz é mais clara e as pontas dos cabelos mais escuras. O visual fica mais moderno e super estiloso, perfeito para as mulheres que gostam de ousar. Em sexto lugar, Eliana. Eliana nunca passou por transformações muito radicais no visual. Sempre exibindo as madeixas loiras, ela se consagrou apresentando programas infantis. No início de carreira, os cabelos eram cacheados, curtos e volumosos. E uma franja reta acima das sobrancelhas completava o visual. Aos poucos, o loiro amarelado dos fios foi dando lugar ao loiro mais escuro. Os cabelos que antes eram mais curtos, passaram a ser usados mais longos. A apresentadora radicalizou quando cortou os fios bem curtinhos, exibindo um corte chanel e uma franja lateral. Os fios eram usados cacheados, garantindo um look moderno e despojado. Atualmente, o loiro platinado faz a cabeça da apresentadora. Algumas mechas em tom champanhe, mel e bege deixam o look ainda mais sofisticado. Em quinto lugar, Fátima Bernardes. Fátima Bernardes ingressou na televisão, apresentando o jornal RJTV da Rede Globo. Na época, exibiu os cabelos bem curtinhos e naturais. Ao lado de William Bonner, seu marido e apresentador do Jornal Nacional, Fátima mantinha os cabelos curtos, variando apenas no corte dos fios. Em 2011, quando deixou a bancada do Jornal Nacional para apresentar o programa Encontro com Fátima Bernardes, a apresentadora resolveu inovar. Fátima deixou os fios crescerem, fez algumas luzes em tons de loiros, iluminando as pontas dos fios e aderiu ao corte médio, repicado em camadas a partir do nariz. O visual deixou o look da apresentadora mais leve e moderno, permitindo ousar em penteados e exibir as madeixas lisas, onduladas, cacheadas ou presas. Em quarto lugar, Sabrina Sato. Sabrina Sato é uma verdadeira camaleoa. A japonesa começou sua carreira no reality show Big Brother Brasil. Na época, os cabelos eram bem longos, castanhos e repicados com uma franja lateral. Após sair do Big Brother, Sabrina radicalizou e pintou os cabelos de loiro. O visual monocromático não combinou com a pele dourada da apresentadora. Sabrina não tem medo de mudanças. Os cabelos também já foram curtos com uma franja lateral, longos e escuros. Atualmente, a apresentadora comanda o programa da Sabrina e é sinônimo de estilo e sofisticação. Os cabelos voltaram a ser loiros, porém a raiz permaneceu mais escura. Mechas de diversos tons foram feitas em todo o comprimento dos fios. As pontas platinadas deixaram o visual mais moderno. As ondas marcantes de Sabrina Sato garantem um cabelo glamuroso e cheio de movimento. Em terceiro lugar, Luciana Gimenez. Luciana Gimenez começou sua carreira ainda jovem como modelo, mas se consagrou como apresentadora de televisão em 2001. Os cabelos de Luciana atraem os olhares das mulheres. Naturalmente morena, a apresentadora do programa Super Pop, passou por algumas transformações no visual. No início da carreira, Luciana Gimenez exibiu os cabelos escuros e naturais. Ao longo dos anos, as madeixas foram ganhando algumas luzes bem finas nas pontas. As famosas californianas, que iluminam o visual e combinam perfeitamente com as mulheres morenas. Aos poucos, a apresentadora passou a exibir mechas douradas em todo o comprimento dos fios. Principalmente na parte frontal, tendência entre as americanas. Os fios ondulados e repicados possuem volume na medida certa, garantindo um cabelo poderoso e super sexy. Em segundo lugar, Angélica. Famosa por seus radiantes fios dourados, a apresentadora Angélica nunca foi adepta de grandes transformações no visual. Os fios permanecem no mesmo tom desde o início da carreira, quando comandava o programa infantil Nave da Fantasia. Os cabelos cacheados, no entanto, deixaram o volume no passado e deram lugar às ondas largas e bem definidas. A apresentadora já exibiu as madeixas curtas, num corte chanel mais alongado e também mais longas num tom amarelado. Angélica também já usou franja reta na lateral e mais comprida. Para comandar o programa Estrelas, Angélica varia entre os fios chapados e levemente ondulados, com cachos bem definidos. Os cabelos soltos com a risca central são sua marca registrada. Em primeiro lugar, Fernanda Lima. Com uma beleza invejável, Fernanda Lima tem um dos cabelos loiros mais desejados pelas mulheres. Conhecida por seus looks autênticos, a apresentadora é referência quando o assunto é moda e estilo. A gaúcha começou sua carreira como modelo e logo se consagrou como apresentadora do programa Fica Comigo na MTV. Na época, Fernanda exibiu os cabelos num tom loiro escuro, mais natural. Fernanda ousou quando optou pelo tom vermelho, nas madeixas e uma franjinha reta, deixando o visual mais despojado. Seja como Musa da Copa apresentando o reality show musical Superstar ou o programa Amor e Sexo da Rede Globo, Fernanda Lima atrai os olhares do público. Os cabelos loiros são a marca registrada da apresentadora. O visual surfista é obtido a partir de três cores, o doido bege, o areia e o iced platino. As madeixas são levemente repicadas, garantindo uma leveza natural aos fios. Um verdadeiro cabelo capa de revista. Um verdadeiro cabelo. Bem, hoje eu fiz um corte todo repicado em camadas, para dar mais movimento, mais textura para o cabelo, deixar um cabelo mais glamuroso. Fiz um babyliss para valorizar todas as luzes que eu fiz hoje no cabelo da Fran, para dar mais realce, dar os pontos de luz certo. Então, esse babyliss, ele vai ressaltar todas as luzes que eu fiz bem fininhas, sem marcar a raiz, está vendo? Para dar um ar mais natural. Depois, utilizei uma pomadinha para finalizar as pontas, né? Deixar um cabelo mais natural, com movimento nada muito marcado. Está vendo a parte de trás dele como ficou legal? Depois, um spray de brilho e um fixador. Acabou. E uma franjinha lateral aqui para completar o look.